pode querer outra coisa também que eu queria te perguntar pra você é porque tipo assim, eu sou uma pessoa que quase nunca, acho que na vida eu ouvi poucas vezes o termo hackathon, sabe e a gente começou a entender melhor o hackathon esses dias, eu ia ver aqui e explicou pra gente, e eu vi no canal da Xaui certo, que tem tipo vários assim, é como se fossem várias edições ou tipo várias partes hackathon diferentes, e aí me deu a entender, eu não assisti assim exatamente mas pelas thumbnails e tals que acontece tipo como se fosse um show, uma competição mesmo assim, com narrador, tipo como se fosse um esporte, aí eu queria entender tipo assim, como é que foi a evolução, né, desde que vocês começaram pra cá no Brasil, se tipo, como é que era antes, bem lá no começo, fazendo o primeiro hackathon, e qual que é a diferença do nível de qualidade de hoje? Legal cara, é o que você falou, é muito parecido com esporte, é uma maratona, é uma competição você tem competidores ali que inclusive eles gostam da adrenalina de estar ali brigando por um prêmio a gente já fez assim, premiações altíssimas assim eu falei que a gente começou em 2017 assim, o primeiro evento foi um evento bem pequeno assim, na época a gente deu 15 mil reais de prêmio tinha umas 30 pessoas participando só que em 2017 ainda a gente fez um evento assim que entrou pra história porque foi bem na época que o Bitcoin tava lá em cima a gente deu 3 Bitcoins e meio de prêmio dentro de uma maratona dessa com um banco chamado Banco Original então foi um evento que tipo entrou pra história e tal só que até o final de 2019 todos os eventos que a gente fazia eram eventos presenciais então a gente ia lá pegava o espaço contratava fornecedor de comida porque a galera ficava 40 horas direto lá dentro montava a mesa montava a cadeira garantia uma boa internet tinha camiseta todo mundo ganhava camiseta do evento crachá do evento e a galera chegava lá meio perdido formava as equipes e a galera tinha 40 horas pra pegar um problema criar um protótipo e apresentar aquilo pra uma banca de avaliadores e já saia dali na hora sabendo que eles ganharam ou não e aí a gente assim deu o prêmio em dinheiro o prêmio Bitcoin fizemos levamos a galera pros Estados Unidos algumas vezes fizemos assim cara todo tipo de prêmio que você imaginar na época até o final de 2018 que a gente contabilizava a gente já tinha dado uns 3, 4 milhões em prêmio no total juntando todos os eventos porque tinha eventos com prêmios muito grandes teve evento que a gente deu Macbook pra todo mundo teve evento que a gente deu iPhone pra todo mundo era um negócio bem doido quando foi o final de 2019 antes da pandemia a gente falou cara a gente tem um problema bom vamos colocar assim a gente tem tanta gente querendo participar de Hackathon que não dá pra ser mais eventos presenciais somente a gente vai ter que fazer eventos online porque a gente começou vamos colocar assim a gente tinha sei lá era 50, 60 no máximo 100 pessoas por evento a gente tinha 5, 6 eventos no mês e a gente tinha 10 mil pessoas querendo participar então a gente falou cara a gente precisa fazer alguma coisa pra essas pessoas conseguirem participar então a gente começou em 2019 a desenhar uma experiência online dos zeros então é um evento não dá pra ser um final de semana ele vai ser um pouco mais longo vai ter SK vamos fazer live de abertura live de conteúdo o pessoal vai interagir no Discord a gente usa muito o Discord dentro dos Hackathons então a gente foi criando toda uma estrutura pra atender os eventos online e fizemos um evento no final de 2019 que foi super legal foram mais de mil participantes já no primeiro evento e aí a gente falou cara, legal fizemos o modelo online e aí a gente quando virou o ano pra 2020 a gente criou o que a gente chama de Mega Hack que a gente fala que é o Monte Everest dos Hackathons que é um Hackathon com 5 mil participantes de uma vez com 10 marcas desafiando com vários prêmios e a gente criou o primeiro Mega Hack antes da pandemia então tipo veio participou 5 mil pessoas a gente aprendeu pra caramba quando veio a pandemia todas as empresas que você imaginar falaram cara, a gente tem que fazer ação online a gente não pode ficar um ano aqui sem fazer um evento porque a gente fazia esses eventos até então presencial e a gente fez mais de 100 projetos de Hackathon online no ano passado foi um negócio eu devo ter feito umas 400 lives eu e o Abrão que é meu sócio a gente era os apresentadores então a gente tava lá em todas as lives participava de tudo fazia esse papel de ser o a gente teve que virar digital influencer a gente não era assim eu nunca fui um cara de mídia pesado mas eu tinha que entrar lá apresentar e aí começou a vir pô, você vai apresentar o presidente da empresa não sei das quantas você vai apresentar o diretor não sei das quantas e tal ah, vão trazer um cara famoso sabe, tipo veio gente famosa pras nossas lives e tudo mais e cara a gente foi se adaptando a isso e deu certo assim, ano passado a gente fechou o ano com a fusão com a Rocket City mas a gente ganhou um reconhecimento de prêmio da startup do ano assim porque a gente impactou mais de 100 mil pessoas com esses eventos online e muita gente falou cara, obrigado você salvou a minha pandemia cara no começo da pandemia eu tava lá trancado e tal tava desempregado queria não sei o que participei de um hack eu tô conseguindo um emprego tô indo trabalhar sei lá, no iFood tipo, aconteceu muitas coisas assim, sabe e foi muito legal porque levou muitas pessoas pro mundo da tecnologia sim, vocês ajudaram tantas empresas que queriam, sabe patrocinar fazer um evento ou algo do tipo tanto o pessoal que precisava de oportunidade exato mais ou menos tipo assim você tem a estimativa de quantos participantes foram ao longo de todos esses eventos no ano de 2020 cara, de inscrição a gente passou de 120 mil inscrições durante o ano todo foram mais de 100 eventos e tal então assim foi muita gente que participou efetivamente e tal deve ter sido uns 60, 70 mil tem muita gente que se inscreve mas não sabe exatamente o que é daí quando chega ali o cara fala pô, eu não vou ficar cinco dias aqui desenvolvendo uma solução do zero e tal e tal